Então, Ana, hoje nós vamos na casa da Janete Alves da Silva, ela é mãe de dois gêmeos que tem problemas, tem uma síndrome conhecida como X-Fragil. A história deles é muito emocionante, é uma história muito bacana, porque a conversão da mãe se deu por conta dos filhos. Os filhos que entregaram o CD e falaram para ela escutar uma música aos olhos do pai. Eu estou muito, muito ansiosa para chegar lá. Mas legal, a mãe não sabe que também você está indo para lá. Então nem os meninos sabem, nem a Janete. Vamos lá, Alex. O Alex vai com a equipe na frente, que é surpresa para a mãe também, né? Então, a gente dividiu em duas equipes. A equipe do Adilson, que está gravando agora, a equipe que vai com a Ana, e a nossa equipe, mostra aqui, que bonita se me engoliu. Até arrumou a posição. Essa equipe com o Alessandro, o cinegrafista Alessandro, nós vamos na frente. A desculpa foi a seguinte, a gente ia ir lá fazer uma entrevista para dar o testemunho dela para alcançar mais pessoas. Que não é uma mentira. Que não é uma mentira, lógico. Ela vai dar o testemunho dela. É tão bom a gente fazer a diferença na vida de alguém. Um abraço, um sorriso, um presente. Eu sei que essa visita vai fazer a diferença na vida deles. E na minha. Eu acredito que famílias que têm crianças, filhos especiais, contam com uma presença de Deus que nós não conhecíamos. A maioria de nós não conhece. E aí, cara? Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome, velho? Humberto. Você é Humberto, cara? O que é que é esse cara aqui? Sonho. Toca aí, cara. Beleza, cara? E aí? Vamos, mas como é que sai bonito? Um dia, Humberto chegou aqui em casa com um CD, com várias músicas evangélicas. E aos olhos do pai. E falou comigo que era pra mim. Mãe, é pra você. E nesse dia, escutando a música, eu fui prestando atenção na letra, né? E assim, me emocionou demais. Porque dois filhos especiais... Chorando. Né? Sua mãe ficou chorando? Chorando. A mãe chorou muito. Porque, querendo ou não, te remete à história deles, né? Então, assim, porque na música fala, antes, Deus já sonhou com você. Ele te quis, ele te fez. Escutar essa música me trouxe, assim, a realidade que eu ainda não tinha percebido. Eu falei nada. Que eram pra Deus mesmo. E que Deus quis que fosse, assim. E que eu fosse a mãe deles. A música do Diante do Trono levou vocês à igreja. À igreja. Porque o Humberto trouxe outras músicas. E a gente passou a gostar. Porque a Ana, o Diante do Trono em si, né? Toca aqui em casa, se deixar 24 horas. Ana, com beijos. Ah, mas não chora. Senão a Ana vai ficar triste. O que foi, amigo? Fala. Eu falo assim, eu vou assim. Não, fala com a Ana. Eu tô mal. Não, fala só assim, Ana, te amo. Eu te amo, Ana. Graças a Deus, chegamos. Especial. Ele está bem de perto da vida das pessoas entrando dentro da casa deles. Olha, eu vou ligar aqui, ó. Eu vou fazer um negócio. Não tem a música que vocês gostam, Aos Olhos do Pai? Gosto. Não tá ligado. Eu vou ligar e a Ana vai cantar aqui. Quer ver? Vamos. Aos Olhos do Pai Você é uma obra-prima Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Não toques o seu cabelo Muito obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E você foi pra igreja por causa da música que eles gostavam. Porque eles queriam te ver. Essa frase, cada detalhe, ele planejou. Você acha que essa frase também a gente pode aplicar pra eles? Pode. Deus planejou os meninos assim como eles são. Porque nada foge ao controle do Senhor. E você que convive com isso, com essas dificuldades, você percebe isso? Você sente Deus nisso tudo? Ah, eu amo o tempo todo. O tempo todo. Eu, assim, eu acho que, eu não sei se Deus até ficaria chateado da maneira como você vê. Mas eles são a presença viva de Deus. Eu sei que eles precisam também de conversão, de arrependimento. E a Bíblia fala que ninguém vai errar o caminho. Nem pessoas que tenham alguma dificuldade intelectual, mental, como se diz? Neurológica? Neurológica. Ninguém vai errar o caminho, porque o espírito é diferente do cérebro. Até no dia da aceitação deles, de Jesus na igreja, eles levantaram a mão. E eu te confesso que eu não queria que eles fossem lá na frente. Eu não achava que eles realmente estavam sabendo o que era. O que eles estavam fazendo. Sim. E eu achava assim, ah, vai levantar a mão toda vez. Realmente, foi muito emocionante. E eles não levantaram a mão mais, Ana. Olha pra você ver como isso é de Deus. Foi de verdade. Foi da gente aqui em casa, que chegou aonde nós estamos hoje, com a presença de Deus tão, tão, sabe, ali no dia a dia. Viva, acho que a palavra é essa. Viva. Da nossa vida. Por causa da sua música. É isso, obrigada. E assim, porque ele te criou. Então, acho assim, talvez se fosse em outra época, outra situação, talvez a gente não estivesse lá na igreja hoje. E os meninos não gostassem tanto de ir, de estar, de fazer o que faz hoje, sabe? Então, isso assim, você é um presente. Graças a Deus. Deus mandou pra muita gente. Um presente pra mim, tá aqui, eu vi. Vê isso, recebeu isso. A gente se sente, né, desanimada às vezes e questiona também, né, se estamos no caminho certo, se estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Ai, com certeza, você tá, Deus sabe como é importante pra mim, ouviu o que você tá me falando. Muito obrigada. Não, não tem o que agradecer.